Olá! Claro que os protagonistas do nosso jardim são as flores e plantas, mas porém, existem alguns ornamentos que podem deixar ainda tudo mais lindo. Claro que eu tô falando dos bancos de jardim, que são uma ótima alternativa para deixar o local com a carinha de casa de campo, daqueles ares mais rústicos e ainda dá de acomodar você, sua família e seus amigos para um delicioso bate-papo durante a tarde. E claro, não pode dispensar os modelos dos bancos rústicos. Madeiras de demolição estão na moda e quando o assunto é decoração, elas podem ser compradas e também podem ser resgatadas após demolir uma construção. Para uma decoração rústica, você também pode utilizar também madeiras nobres e aproveitar as árvores caídas. Desse jeito, você ajuda a aproveitar recursos da natureza sem desmatar. Se você quiser ter um móvel como esse em sua casa, mas não tem habilidades manuais, há alguns locais especializados em fazer esse tipo de móvel de madeira, como as marcenarias. Assim você pode escolher o modelo perfeito para o seu jardim. Os bancos podem ter assentos ou não e assim você pode escolher até mesmo de fazer mesas para ornamentar ainda mais esse espaço. Mas se você está em busca do modelo perfeito para ter aí no seu jardim, existem diversos modelos. Em vez disso, para tornar sua tarefa mais fácil, você pode escolher aqueles que são mais interessantes. Pensando nisso, veja só essa seleção que fiz para você poder replicar aí no seu quintal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E pra você que é apaixonado por bancos de madeira, espero que você tenha encontrado inspiração. E aí, gostou do vídeo? Se gostou não esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Aguardo você no próximo vídeo, viu? Então espero a sua presença lá. Fiquem todos com Deus e tchau!